Será que a qualidade de um condutor pode comprometer até mesmo um circuito feito dentro das normas? Quer saber a resposta? Então se liga! Veja essa comparação. Temos aqui dois condutores de 6mm² e já podemos notar a diferença na espessura entre eles. Comparando um pouco mais, o cenário piora bastante. Veja que agora facilmente podemos detectar qual destes cabos é desbitolado, principalmente pela grande quantidade e baixa qualidade do material isolante fabricado com compostos fora de norma. Vamos então simular mau contato nos dois condutores. Assim que a corrente começa a circular, podemos notar a diferença na isolação do cabo que começa a derreter por causa da elevada temperatura. O problema fica mais evidente no condutor desbitolado, que derreteu por completo a isolação até chegar a uma condição que foi surpresa inclusive para nós. Tivemos chama que começou a se propagar pelo cabo. Já imaginou uma situação dessa em sua casa? Com esse vídeo queremos deixar um alerta. A fabricação de cabos desbitolados tem crescido muito nos últimos anos e podem comprometer mesmo instalações elétricas perfeitamente calculadas. O Sindicel é uma entidade sem fins lucrativos que está em constante luta no combate à pirataria através de intensa fiscalização. A Qualify é uma entidade sem fins lucrativos que desde 1993 desenvolve um trabalho incansável, identificando marcas e fabricantes que atuam no mercado de fios e cabos elétricos, comercializando produtos que possam colocar em risco a vida das pessoas. No site você encontra todas as marcas que possuem o selo Qualify de qualidade. Ajude a combater a pirataria em cabos elétricos.